Se você quer um sonho claro que não é fácil, você tem que batalhar. Você tem um sonho? Beleza, o sonho tá aqui. Agora, qual os meios pra alcançar esse sonho? Qual os meios pra alcançar esse objetivo? Qual o meio pra tocar essa peça? O que eu preciso? Que técnico eu preciso? Eu preciso estudar? Eu preciso estudar, concentrar mais a mão esquerda? Então, você tem que pensar no meio também. Às vezes a gente pensa só no resultado. A gente vê muito vídeo na internet, os caras não tocam muito, mas a gente não sabe o processo. Deve ter paciência, estudar com calma, estudar lento. Ó, aguarde pra vocês. Estude lento. Estude lento. Não adianta estudar rápido, querer. Estude lento. Vai com calma. Seja numa escala. Estude lento. Porque aí, lento você consegue ter uma percepção maior. Você começa a observar mais o seu som. Identidade que você tá fazendo. Se você tá funcionando ou não a mão. Se tá em posição do barco certo, entendeu? Então, não precisa ter pressa. Estude lento, que você vai chegar lá.